Já vivi tantos perigos Mas tua voz me acalmou Todas rodem as estrelas E ao parar os teus limites Eu me sinto tão seguro No teu colo altíssimo Não há pergolhos Nem forças Que se fechem diante da sua voz Não há doenças Nem culpas Que fiquem de ferro Que fiquem de ferro